A síndrome do intestino irritado, Leaky Gut Síndrome, desbiose intestinal. Muitas, mas muitas pessoas têm esses problemas. Na verdade, a maioria das pessoas tem problema com o intestino. E o pior é que é o intestino que é considerado aí uma das portas primárias para o sistema imunológico. Tanto é que os chineses dizem que o intestino é o nosso segundo cérebro. Há algumas pessoas que têm, digamos que, problemas relacionados ao sistema nervoso central. E a causa está no intestino e essa pessoa não sabe. E o médico que essa pessoa visita também não sabe disso. Eu vou falar para você alguns nutrientes que são muito importantes para o nosso intestino. Para as células do nosso intestino, os enterócitos, tá? E esses nutrientes, eles podem ser encontrados em alimentos. Ou eles podem ser manipulados como um suplemento alimentar para você ajudar o seu corpo. Quando você não está dando nutrientes suficientes para o seu corpo nos seus alimentos, é muito interessante você fazer uma suplementação. A suplementação nada mais é do que você estar dando a mãozinha, porque os alimentos que você está comendo não estão dando conta de entregar os nutrientes que você precisa. Então lá vai lá os nutrientes interessantes para a desbiose intestinal, leaky gut syndrome e esses problemas relacionados ao intestino. Um dos nutrientes mais importantes para o intestino, principalmente para os enterócitos, que são as células, é a glutamina. A glutamina, ela é o alimento preferido, digamos que dessas células, tá? E além disso, ela faz com que você tenha um reparo, um conserto melhor das células que já estão estragadas. Você pode estar usando também o colágeno do tipo 2. Você sabe que as células do estômago, elas são ligadas, né? Elas têm as suas ligações e isso é feito através do colágeno. A gente tem vários tipos de colágeno no nosso corpo e o colágeno é como se fosse uma cola que faz a junção entre as partes do nosso organismo. Além disso, a vitamina A e a vitamina B6 são essenciais para você reconstruir o seu intestino e ajudar no quesito melhoria. Olha, não se esqueça disso. Há uma planta também muito interessante para você usar para esses fins, que é o nosso querido Holy Basil. O que é isso? É o manjericão. Sim, chazinho de manjericão faz muito bem para qualquer pessoa que utiliza, principalmente para você que tem esses problemas ligados ao intestino. Nicotinato de inusitol e a vitamina B9, que é o folato, conhecido como ácido fólico. O pantotenato de cálcio, que é a vitamina B5, também é muito importante para tudo isso que a gente está falando aqui. Então, eu estou dizendo para você nesse vídeo, já disse alguns nutrientes que são interessantes para o seu intestino. Existem alguns alimentos que contêm todos esses ingredientes, digamos assim, que eu falei para você, menos a planta Holy Basil. Mas o interessante seria você fazer uma suplementação de todos esses nutrientes durante algum tempo para você receber um benefício, digamos que mais rápido. Porque, infelizmente, os alimentos que a gente está comendo no dia a dia não estão fornecendo a quantidade de nutrientes que a gente está precisando. E você sabe, o mundo inteiro está ficando cada vez mais doente. E para você aprender a fundo sobre esses tratamentos naturais, sobre as terapias complementares alternativas, você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, que tem mais de 20 disciplinas dentro desse curso, tá? Acesse o site www.industriadasaudebrasil.com.br Brasil com um Z, tá? E você vai ver os cursos disponíveis. As aulas são ao vivo. No momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Além disso, você vai usar o seu computador, o seu tablet, para acessar a plataforma. Você não precisa nem sair de casa, enfrentar trânsito e nem chuva, tá? Você que está precisando aí, quem sabe, mudar de profissão, já cansou da sua profissão, essa é uma boa oportunidade. Terapias complementares alternativas. Seja um naturopata, um profissional da saúde natural. Meu amigo Fernando Betete tem mais informações para você a respeito da indústria da saúde em Brasil. Ah, e no final de dois anos, que é o tempo do curso, você recebe um certificado emitido por uma faculdade de nível superior para você exercer a profissão de naturopata. É mais uma profissão que você está colocando aí no seu currículo acadêmico. Meu amigo, uma hora, duas horas, três horas por dia, você já faz o curso de naturopatia, vários cursos ali na indústria da saúde em Brasil. Se você tem mais tempo, você pode fazer o intensivo, um curso intensivo, e aí, com uma média de até três meses, você já pode terminar o curso. É só você se dedicar ao tempo integral que for ali, tá certo? Então, se você pode, tem tempo, para de assistir Netflix, para de ficar nas séries, assistir novela, perda de tempo. Aproveite esse tempo e faça um curso na indústria da saúde em Brasil para você se tornar um terapeuta da área da saúde, um naturopata. É a profissão do futuro, com certeza. Eu tenho percebido, eu tenho quase 30 anos de jornalismo na área da saúde, e as pessoas querem se tratar de forma natural. Entre em contato com esse telefone que tem no WhatsApp, verifique as condições, sempre tem desconto, sempre tem promoções ali, para você se tornar um profissional da área da saúde.